Um escritório compartilhado oferece grandes possibilidades de networking. Você vai trabalhar com outros profissionais que são fora do seu círculo de negócio. Isso possibilita novas parcerias, troca de clientes, a sua rede de contato aumenta e, consequentemente, isso influencia positivamente no seu negócio. E o nosso coworking, você já está instalado aqui, integrado ao nosso coworking, as maiores empresas de comunicação do Vale do Ribeira, uma grande empresa de consultoria e novos negócios estão chegando e aí se abre uma possibilidade grande de networking e eu espero você aqui para compartilhar essa estrutura com a gente.